Olá amigos, tudo bom com vocês? Dica muito rápida aqui hoje sobre preparação para pintura. Eu acabei de preparar a minha tinta, já misturei, já catalisei uma tinta PU. Mesmo a minha pistola, que é aquela da Steula ABC8013, vindo com esse tipo de filtro aqui, que é comum na maior parte das pistolas de hoje em dia, eu ainda assim eu cou a tinta. Como vocês podem ver, olha, a quantidade de resíduo que saiu na mistura da tinta. Essas peneirinhas, vocês compram, são peneirinhas descartáveis, vocês compram em loja material de tinta, vem num pacotinho, é super barato e evita uma série de problemas. E se você fizer igual eu faço aqui, eu uso metade da peneira só. Então depois eu posso virar e coar mais uma vez do outro lado, não precisa coar tudo de um lado só. É até melhor, porque evita sujar a pistola pelo lado de fora, ok? Isso costuma entupir no meio do caminho, quando você não tira, isso entope a pistola no meio do caminho. E aí você tem uma série de problemas, estraga a sua pintura. Ok? É isso, pessoal, dica muito rápida de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.